Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Hoje, segunda-feira, 6 de maio, estamos ao vivo aqui para falar sempre de temas que afetam o nosso cotidiano. Pois o nosso estado, ele sempre foi referência em transplante de órgãos. No entanto, mais ou menos uns seis anos, eles vêm se ressentindo, nós aqui gaúchos, com a redução do número de doadores. Hoje, o Rio Grande do Sul ocupa o quinto lugar, ficando atrás de Santa Catarina. Mais campanhas, mais informações, mudanças na forma de abordagem nos hospitais, essas e outras questões serão analisadas a partir de agora. Nós estamos recebendo a presidente da ONG Via Vida, que tem se dedicado a campanhas para que mais pessoas tornem-se doadores. Estamos recebendo também o residente de Medicina do Instituto do Coração, e que já recebeu um transplante, o Pablo P. E você, que é nosso convidado, você pode participar do programa, envie para nós o Twitter, arroba Cidadania TV, ou então através do telefone. Fala, dá um telefonema para nós aqui, interceda com perguntas, com opinião sua sobre o assunto que nós estamos tratando. É muito importante saber a sua opinião. Telefone é 3230 1530. Eu sabia que você era residente, mas me perdi ali, residente com presidente, estava me confundindo. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Cidadania. Eu acho que começar com a Maria Lúcia. Maria Lúcia, o que é a Via Vida? Como é que surgiu? Bom, a Via Vida é uma organização da sociedade civil que tem a finalidade de mudar a cultura no Rio Grande do Sul, surgiu com essa finalidade, né? De mudar a cultura no Rio Grande do Sul sob a doação de órgãos e tecidos. Isso porque um dos meus filhos entrou na lista de espera e como mãe capaz de poder doar o que meu filho precisava, o órgão que ele precisava, a gente se sente muito impotente. Então tem que fazer alguma coisa na prática. Tá certo. Antes de conversar com o Pablo, Pablo, antes de conversar contigo, nós vamos acompanhar uma matéria, porque a falta de informação sobre esse processo ainda é um dos maiores empecilhos para que o aumento do número de transplantes venha realmente atender às necessidades, conforme falou a Maria Lúcia. Nós agora vamos assistir uma reportagem da Mariana Bairley sobre o assunto. A ONG Via Vida lança campanha de conscientização e educação sobre transplantes de órgãos e tecidos. Dá apoio a pacientes e familiares, além de trabalhar junto a escolas e hospitais. O que precisa para mudar essa cultura da população com relação aos transplantes? Bom, precisa as pessoas conhecerem o processo e com isso desmistificar as fantasias que existem sobre o processo. E também dentro dos hospitais, nas UTIs, os médicos, participantes, notificarem a central de transplantes sobre a morte encefálica. E os componentes das comissões intrahospitalares fazerem as entrevistas com os familiares. O Rio Grande do Sul já foi campeão em transplantes no Brasil. Atualmente ocupa a quinta posição. Para este nefrologista, ainda existem pontos cruciais para que a rede funcione de forma efetiva. A gente tem quatro pilares que mantêm este programa. É o financiamento, é a legislação. E esses pilares estão relativamente bem equacionados. E os outros dois pilares que são muito importantes são os que têm que ser aprimorados. Que é a organização interna nos hospitais, as equipes de procura, os métodos diagnósticos de morte. E o outro pilar que é muito importante é o da educação. Que é a população estar consciente e apoiar a doação. Acompanhando agora, acompanhando mais sobre o trabalho do Via Vida, vamos voltar a conversar aqui. Pablo, o que que para ti é mais importante hoje, assim, nesta questão de aumentar o número de doadores? É abordagem? Faltam campanhas? Pois é, um dos pontos fundamentais que a gente discute hoje em dia é, principalmente, quem deve saber que tu é doador. Não adianta a pessoa simplesmente manifestar que é doadora sem que seus familiares estejam cientes disso. Esse é um ponto crucial de todo esse processo. A pessoa tem que manifestar e seus familiares é que são responsáveis por fazer todo o processo de doação. Se o familiar chegar, mesmo após a pessoa ter falecido e não quiser doar, cabe ao familiar a decisão. Então, esse processo todo tem que ser pré-estabelecido. Como esse processo de doação, normalmente, acontece por um processo muito traumático, é um processo que acontece sempre sem que tenha um prévio, sem que se espere, né? Sim, é um momento de muita comoção, sempre, né? Além disso, ainda tomar uma decisão como essa. Além disso, é uma situação, assim, em geral, tão traumática, né? Inesperada. Sim, com certeza. Então, tudo isso tem que ser previamente discutido, para que essas situações estejam bem estabelecidas e a família esteja segura desse processo. Porque é só imaginar a situação, né? A pessoa está se deparando com uma situação muito inesperada, que é a morte. Ninguém sabe lidar com a morte, né? É sempre um tabu. Ninguém espera, ninguém espera que vai acontecer consigo. Então, imagina chegar num momento desses, né? E agora, depois, vamos conversar um pouquinho sobre como abordar e como se deve abordar, né? Imagina chegar num momento desses, tu perguntar para a pessoa se a pessoa quer se desfazer de um pedaço da outra. Porque, literalmente, é assim que funciona, tá? Mas isso tem que ser desmistificado. Mas esse pedaço que tu falas, assim, não existe também algum preconceito ainda em cima disso? Ou falta de conhecimento em cima do que isso significa? É nisso que a gente tem que... eu acho que é um ponto fundamental, assim... Eu diria que é mais falta de conhecimento. É. Existe toda uma mística em relação ao transplante, né? É muito engraçado, até porque as pessoas imaginam... Estava conversando há pouco com a Lúcia, né? Que por... Quando eu digo que sou transplantado, as pessoas pensam... Mas tu é transplantado? Sim, eu só tu esperava que eu fosse azul ou verde para ser transplantado. Não, eu sou transplantado. Eu não sou diferente de ninguém. Eu tenho uma vida normal, eu sigo a minha vida, tenho meus planos e toco minha carreira como qualquer outra pessoa. E, então, o próprio processo, né? A gente tem duas maneiras de serem vistas. Isso é um... Se a gente for filosofar um pouco em cima, é assim... Não é a pessoa que está dando um pedaço dela para viver na outra, né? É a outra que está dando um pedaço dela para a outra continuar vivendo. Existem duas maneiras de viver, né? Basta a pessoa tirar o preconceito. Existe todo um preconceito, né? Toda essa mística deve ser quebrada. E, além disso, o que se sabe, assim, que, vamos dizer assim, 90% das doações ocorrem porque a família já sabia que aquela pessoa queria ser doadora. Então, a família não tem o ônus da decisão, né? Ah, isso é muito importante. É, e daí, também, outra questão que se observa bastante é que a família que doa, ela sente um consolo muito grande, porque ela deu um sentido àquela morte. Sim, para várias outras vidas. Justamente, aquela morte... Nunca é somente uma ou outra vida. A maior parte são várias pessoas, né? Justamente, pode salvar até sete vidas. Então, aquela morte tem um sentido e multiplica as vidas, né? Isso dá um consolo muito grande para a família que perde uma pessoa querida. É, uma forma de amenizar o sofrimento, né? Como eu acho que, principalmente, hoje em dia existe a OPPO, que é a Organização para a Capitação de Órgãos, em que isso tem sido trabalhado. Existem micro-regiões em que essa organização atua, que são profissionais que são treinados exatamente para isso. E isso deveria existir em todos os hospitais, né? Em que se pudesse ser detectada a morte encefálica e um profissional capacitado aborde essa família. E a abordagem é muito importante, porque a gente tem que dar condições da pessoa trabalhar, principalmente, a morte. A morte é o grande tabu. O segundo tabu é como fica o corpo, como ficam os órgãos, como... As coisas que acontecem nesse meio são muito obscuras, porque ninguém trabalha isso, ninguém pergunta. Isso sempre parece que fica muito superficial. Então, para esclarecer, né? Coisas importantes para serem esclarecidas. O corpo, ele não é violado, primeira coisa. O corpo, ele é... ele pode... Sim, são profissionais. São profissionais treinados e responsáveis, que vão devolver o corpo. Uma das perguntas muito importantes que sempre me fazem nas palestras é... O enterro é com o caixão aberto ou é fechado? O enterro é com o caixão aberto. A pessoa fica totalmente enviolada. Como o médico é responsável por fechar e deixar todo o olho apresentado. Sim, não é uma mutilação visível. Não é uma mutilação. É feito com todo o respeito. Inclusive, eu já participei de captações. Toda equipe tem um maior respeito, principalmente com o doador, né? Porque a gente sabe que é um processo que, se não fosse aquilo ali, outras pessoas estariam morrendo e sofrendo mais tempo. Outro ponto importante é como abordar a família, né? A família que vai doar, né? Onde abordar e como abordá-la. É um momento muito difícil. Como vai falar sobre morte? Como vai falar sobre... e onde vai falar? Tu não vai falar ao pé do leito da pessoa que faleceu. Uma pessoa muito querida falecendo, tu não vai chegar ali. Olha, estou precisando. É um momento difícil de ser abordado. Então, isso tem que ser trabalhado também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, antes assim de a gente terminar esse bloco, até da questão que tu falasse da tua, né? Mas a importância da doação, no caso do Pablo, para quem recebe, da angústia daquela pessoa que precisa receber um órgão. Bom, é uma angústia indescritível. Eu posso dizer que, como mãe, a gente vive o sentimento do filho, né? Então, é uma angústia indescritível. O Pablo viu isso. A gente não sabe quando o telefone vai tocar e dizer, é a tua vez. Até por isso, nós temos agora lançado, a Martins Mais Andrade criou a campanha Caso, que mostra justamente isso, né? Estar na lista de espera é uma loteria. É sorte ou morte, né? Então, é essa a sensação que se tem. Mas, na verdade, eu acho que o que as pessoas têm que ter muito claro é que a nossa possibilidade de precisar de um órgão é muito, N vezes maior do que vir a ser um doador. A lista aumenta 40, 50% ao ano, enquanto que a possibilidade de ser um doador é apenas 1% de todas as mortes que ocorrem. Então, para ter uma ideia, assim, em 2011, 80 mil mortes no Rio Grande do Sul. Então, 1% disso, quer dizer, 800 mortes, pode ser como causa a morte encefálica que propicia a doação de órgãos. Então, é mínima, né? A nossa possibilidade maior é de vir a precisar. Por isso, a gente tem que ter atitude positiva. A maioria das vezes, nós não vamos ser nem doador, nem receptor. Mas, ter uma atitude, né? De dizer, eu sou doador para a sua família. E falar sobre o assunto sempre é a melhor possibilidade, né? Para abrir caminhos e desmistificar coisas dele. Claro, e ajuda a pessoa a tomar consciência dessa vulnerabilidade que é a nossa vida, de todos nós, né? Com alto índices de acidente, de criminalidade que temos no nosso país. Literalmente, é uma questão de cidadania, né? Tu pensar no próximo, não só em si próprio, né? Quando a gente pensa no próximo, a gente pensa que pode acontecer... Não estamos aqui sozinhos, né, Pabllo? Pois é, é muito difícil, né? E eu acho até uma parte meio egoísta da gente pensar só quando precisa, né? Eu podia estar em casa, a Lúcia podia estar na casa dela. A gente já teve, não só. É o que a gente precisava, mas a gente está aqui para que outras pessoas tenham a mesma chance que a gente teve. Eu trabalho nisso hoje e dedico... É isso que eu quero falar contigo, mas daqui a pouquinho... A vida é isso hoje, a Lúcia dedica, desde que eu conheci a Lúcia, foi nesse processo, sabe? Então, assim, isso a gente ajuda, claro, ajudando os outros, a gente está nos ajudando nas próprias, na medida que a gente está diminuindo tudo aquilo que a gente já passou, trabalhando tudo aquilo que a gente passou. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo uma gratificação de ver que aquilo que nos fez mal, aquilo que nos trouxe um sofrimento, está fazendo que outras pessoas não sofram tanto. Sim, nos trouxe um alento também. E já só pedi licença para vocês que hoje é segunda-feira, e como segunda-feira é dia de a gente falar aqui também sobre os direitos do consumidor, e agora a gente chama o Carlos Machado, que tem recado para todos nós. Minha dica de hoje tem a ver com o Dia das Mães, que está chegando. Esta é a semana que muitos filhos vão comprar presentes para homenageá-las, mas é preciso cuidado para não se endividar. Os preços são convidativos, com prestações divididas em até 12 vezes no cartão de crédito. Para quem está sem dinheiro e não pode investir na compra do presente à vista, a opção parece ser uma boa saída, mas é preciso a atenção. Você está disposto a parcelar sua compra e ficar com dívidas até o ano que vem? Especialistas advertem para o risco de pagar bem mais caro por produtos parcelados, porque neles estão incluídos os juros. A dica é procurar o menor número de parcelas possível, sem que haja acréscimo de juros. Geralmente, a compra em cartão de crédito em poucas parcelas permite isso. Outra dica é não deixar enganar pelos preços apresentados nas vitrines. Isso porque algumas lojas costumam destacar apenas o valor à vista do produto, mas quando se paga a prazo, o valor é bem diferente. E esta é uma prática abusiva que viola os princípios da transparência e da boa-fé previsto no Código de Defesa do Consumidor. As pessoas não se dão conta de que pagando parcelado o acréscimo é bastante grande em alguns casos. Então, se informe com o vendedor para não ser pego de surpresa na hora do pagamento. Não se esqueça também de negociar e até pedir descontos. Vale lembrar, passado o Dia das Mães, se o presente tiver algum defeito, você tem até 30 dias para reclamar com a loja onde comprou o produto. Esses são os seus direitos, então faça-os valer. No Facebook do Cidadania, nós vamos disponibilizar um link com uma reportagem feita por um jornal. Nela, vários especialistas alertam sobre os perigos de se fazer longos parcelamentos nas compras. Quer tirar suas dúvidas sobre este assunto? Então acesse facebook.com.br cidadania.tv Não esqueça de curtir a nossa página, assim você terá acesso a esse e outros materiais. Obrigada, Carlos. E hoje o nosso assunto é a doação de órgãos, o transplante de órgãos. Nós fazemos agora um breve intervalo e já voltamos. Você, você já comunicou à sua família que tem a intenção de doar os seus órgãos? Conhece bem como funciona a doação de órgãos em nosso país? Esse é o assunto do Cidadania de hoje. Nós estamos recebendo a presidente da ONG Via Vida, Maria Lúcia Elber, e também o residente de medicina no Instituto do Coração, e que recebeu um transplante de coração, o Pablo Pi. A gente falava antes um pouco da experiência de vocês. Eu só queria, antes de resgatar um pouco essa questão de números, né, daqui do Rio Grande do Sul, que o Pablo falasse assim, rapidamente, o Pablo, a tua experiência, porque a gente falava da angústia de esperar. Tu vivesse essa angústia de esperar, depois tu recebeste, né, aquela torcida para que dê tudo certo, e hoje tu trabalha nisso. Como é que foi toda essa passagem, assim, um pouco, se tu pudesse resumir? Eu descobri com 18 anos que tinha uma doença grave, e era uma doença de família, assim. Eu descobri com 18 anos, por acaso. Fui parar no Instituto de Cardiologia, fazendo exames, logo já começaram a me perguntar sobre morte súbita, e comecei a fazer exames, e já entrei no programa para a lista de doação de órgãos. Tu tinha 18. Tu te fizeste com quantos anos a doação que tu recebesse? Eu fiz com 22 para 23 anos. Hoje eu estou com 31, faz 9 anos. Vou fazer 10 anos ano que vem. Ficou 4 anos na lista. E foi só depois de receber que tu fosse cuidar da tua vida profissional? Quer dizer, fazer vestibular e escolher? Eu sempre quis medicina, mas, assim, é muito difícil conciliar uma doença tão grave com um estudo, né? Não tem... Eu não conseguia planejar nada para fazer para um futuro próximo. Quem sabe conseguia. Eu pensava, assim, dia a dia. Eu sempre falo, todas as vezes que me questionam sobre isso, as pessoas até sempre guardam isso nas minhas palestras, assim, que antigamente eu não tinha condições de sonhar, porque eu vivia dia a dia, né? Depois que transplantei, hoje eu consigo sonhar, eu consigo ter meus planos, né? Então, eu digo assim, ter um coração novo me deu a chance de voltar a sonhar. E ainda não tem sonho nas outras pessoas, né? Com certeza. Hoje em dia... Alimentar o sonho de outros. Hoje em dia eu trabalho lá no Instituto de Cardiologia, sou residente em cirurgia cardíaca, faço especialização em cirurgia cardíaca no Instituto de Cardiologia, e tento, assim, na medida do possível, ser o exemplo de superação para muitas das pessoas que estão entrando nesse processo, que não são tão poucas como a gente gostaria, né? Eu gosto de chegar lá e contar, olha, eu tive muito mal, né? A Lúcia que me conheceu, eu estive muito mal antes do transplante, passei muito mal depois. Hoje eu estou bem, mas... São muitas pessoas que fazem transplante lá no Instituto do Coração hoje? Agora tem uma lista de 15, né, Paula? 15 pessoas na lista para o coração. Ano passado o número não foi bom. Eles têm diminuído nos últimos anos. Se não me engano, foram 9 ano passado no Instituto de Cardiologia. Esse ano, desde que eu comecei a residência, ainda não tivemos nenhum. Ano passado eu ainda, ano passado eu ainda participei de uma doação e uma captação. Foi a minha primeira, primeira vez que eu tive experiência de transplantar um transplantado, né? Ajudei num transplante de um transplantado, que foi seu, seu tião lá do Instituto de Cardiologia mesmo. Enquanto você está falando, eu estou mostrando aqui o material de divulgação de vocês. E isso, o que que representou para ti, assim, tu ver, tu conseguir participar na... Na doação? Na doação de uma outra versão. Poxa, sabe, é uma... É mais que realização profissional, assim, é uma realização pessoal, porque... Eu vi que fiz a diferença para aquela pessoa, assim, e para toda a equipe, assim, foi um... Uma superação minha e uma superação dele, né? Ele estava passando por uma situação muito complicada, né? Em que eu consegui ajudá-lo, né? E me vi muitas vezes ali, né? Me vi, me senti muito, muito mais próximo dele do que... Acho que qualquer outra pessoa se sentiria, né? Inclusive, ele estava no mesmo quarto, nos mesmos quartos que ele esteve, eu estive. Há nove anos atrás, assim, né? Hoje, numa outra... É, numa outra posição, né? Porque numa outra posição, claro, muito tempo depois... Isso que a vida surpreende, né? E era uma coisa... Eu vou ter que ir atropelando um pouquinho, por causa do tempo. Sim. Queria que tu falasse um pouco sobre a questão do... Essa questão do Rio Grande do Sul, a questão de aumentar a doação, o que que necessita, por que que o nosso Estado também está assim? Tá, pegando a língua, assim, com o Pablo... Já vamos falando, né? Eu vou dizer que as pessoas, em geral, não imaginam que têm crianças e jovens, como o Pablo, né? Na lista de espera. E 60% das pessoas que passaram a pousar a solidariedade são jovens e crianças menores de 18 anos. Pra gente ter uma ideia. De 630 que passaram por lá. Quanto à questão do Rio Grande do Sul, eu vejo assim, ó... O Rio Grande do Sul está em quinto lugar no número de doadores. Fechou 2012 com 18 doadores por milhão da população, né? Agora, em termos de número de transplantes, está em quarto lugar. Então, vamos dizer assim, a população precisa se dar conta de que ter uma atitude de sou doador, avisar a família é importante. E os médicos intensivistas nas UTIs de notificar a central de transplante que ocorreu uma morte encefálica. É sumamente importante manter o doador, né? As pessoas que fazem entrevistas se capacitarem cada vez mais. Isso tudo é importante para mudar... Já houve mudanças, por exemplo. A central de transplante botou uma meta de córnea zero. Então, vamos dizer assim, de 900, quase mil pessoas na lista de córnea em 2010, hoje tem 128. Depois do incidente da Boate Kiss, que nós recebemos doações de pele do Chile e da Argentina, o número de doadores de pele no Rio Grande do Sul também aumentou, né? Então, são... está caminhando para melhorar. E a gente está apostando nisso, está fazendo a campanha caso, né? E fazendo outras ações que são importantes. Com a experiência agora dentro do hospital, lá, tu estava falando, eu te interrompi até dessa experiência bacana, né? Dessa pessoa que recebeu o coração. O que que tu acha que pode impulsionar que mais pessoas acabem doando, acabem se decidindo como doadoras, se definindo como doadores? Ah, eu acho que a gente tem que intensificar. Acho que o principal trabalho é em casa, assim. É aquela coisa que vem... Se tu conseguir atingir a criancinha, o pessoal, eles vão acabar contagiando os pais. Então, essa, assim, uma das coisas que a gente discutiu muito, assim, que nas próprias faculdades não se fala sobre isso. Os próprios médicos veem isso como um mito. Eu sei sobre transplante porque eu trabalho com isso, mas se tu for ver, a população em geral, acho que... O próprio meio médico, acho, é uma parte mistificada, né? Então... Ainda é um pouco tabu. É muito tabu. Isso tem que ser muito discutido. Eu acho que tem que abrir muito essa discussão. Em relação a isso, assim, o que a gente mais ouve, né? Nos nossos eventos, é a ideia, a fantasia de que eu não vou estar bem morta e vão retirar meus órgãos. Então, as pessoas desconhecem que, pela lei, existe a necessidade de três diagnósticos. Então, vamos dizer assim, qual é a outra causa morte que pede três diagnósticos? Nenhuma. Então, a pessoa falecida realmente está bem morta, né? E existe todo um protocolo. E é muito sério esse protocolo. Sim, é um protocolo internacional. Não é a mesma equipe. Por exemplo, não é a mesma equipe que capta os órgãos que fazem o diagnóstico de morte cefálica. São três profissionais diferentes que fazem. São profissionais diferentes. Não pode a equipe que está envolvida na captação fazer o diagnóstico de morte cefálica. Não pode. E isso existe um protocolo muito rigoroso, né? Mais informações tem no site, no site Via Vida, www.viavida.org.br. Tem informações sobre campanhas, informações sobre doação. E pode, inclusive, mandar pergunta ali através do site. Bem bacana. Quem tem dúvidas também pode mandar a pergunta sobre isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, parabéns. Bacana, né? Por causa de uma doação, tu está aqui dando essa entrevista e falando por todo o Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora. Beep.